Boletim CREA Minas O Projeto de Lei 4.546 de 2021, que estabelece a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica e que está em tramitação na Câmara dos Deputados, foi tema de debate na reunião do Grupo de Trabalho, Saneamento e Recursos Hídricos do CREA Minas. A engenheira civil e sanitarista Célia Renó, representante da ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, apontou questões relevantes da proposta legislativa e destacou a importância do CREA Minas participar das discussões sobre o PL. Célia Renó também apresentou um histórico dos últimos 25 anos da gestão de recursos hídricos no Brasil. Apesar dessa evolução não estar acontecendo da maneira como todos nós gostaríamos, ela aconteceu e muita coisa tem sido realizada no país na melhoria dessa gestão. Mas muito ainda resta por fazer. O Ministério do Desenvolvimento Regional, tentando fazer com que esse processo de evolução ocorresse de forma mais rápida, fez uma proposta desse PL 4546, desenvolveu a proposta e a encaminhou para a Câmara de Deputados para ser discutida dentro da Câmara de Deputados, sem passar antes pelas discussões do Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Nós da sociedade entendemos que essa discussão precisa ser realizada com toda a sociedade. Como ela vai se dar agora dentro da Câmara de Deputados, junto aos nossos representantes por lá, é muito importante que a gente envolva todos os atores, principalmente os técnicos envolvidos no assunto, que podem trazer contribuições significativas para o texto que está até agora proposto. Tenho certeza que o CREA vai poder contribuir muito para um texto melhor que seja produzido. O novo marco hídrico, como é conhecido o Projeto de Lei nº 4.546, institui a Política Nacional de Infraestrutura Hídrica, regulamentando a exploração e a prestação dos serviços hídricos no Brasil. Para o CREA Minas, a participação dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geossciências nas discussões e na implementação dessa política pública é essencial para que a sociedade tenha acesso às melhores soluções técnicas, respeitando o bem-estar social e humano, especialmente o coletivo, os critérios de segurança e o equilíbrio ambiental.